Ela toda discreta sempre olhando pra mim Convidei pra subir na garupa do meu cavalo E de maneira tímida ela segurou em mim Nesse teu jeitinho eu fiquei apaixonado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Eu me der volta de coração machucado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Eu me der volta de coração machucado Oi, menino eu sei o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar uma boiada inteira Sem o batisteira Por ti vou derrubar Ela toda discreta sempre olhando pra mim Convidei pra subir na garupa do meu cavalo E de maneira tímida E de maneira tímida ela segurou em mim Nesse teu jeitinho eu fiquei apaixonado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo eu me der volta de coração machucado E no fim do passeio eu convidei ela Ela aceitou e o encontro foi marcado E antes de sair ela diz vaqueiro Meu medo é volta de coração machucado Menino eu só o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar uma boiada inteira Sem o batisteira Por ti vou derrubar Menino eu só o que vou dizer Não precisa se preocupar Que vaqueiro não faz mulher chorar Que vaqueiro não faz mulher chorar Se quiser provo pra você Que vaqueiro sabe amar Se me pedir pra derrubar uma boiada inteira Sem o batisteira Por ti vou derrubar Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei E tomei zero outra vez Em nome de W Mix Produções Bate esteira do vaqueiro Pra tocar nos valedões Respeita a pegada do vaqueiro Ela beijou outro cara na minha cara Até meu cavalo se desconcertou Pego de gênero Pego de gênero Pego no peito Foi o preço mais caro que meu coração pagou Será que você não tem mais juiz, amor? Depois de todas essas coisas que me fez Me iludiu, me enganou, me humilhou Me promoveu pra esse cargo de ex Meu pagamento é a sua ingratidão Nas vezes que recebi me embriaguei Fiz até falsas juras pro meu coração Prometi que nunca mais beberei E olha eu bebendo outra vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei E tomei zero outra vez Master Burger Delivery Parceiro de vago De carvalho A loja que veste o vaqueiro e o batisteira Lucas Cabelereiro Fazendo seu estilo Supermercado Progresso A razão do nosso progresso Comidas, calçadas e confecções Será que você não tem mais juiz amor Depois de todas essas coisas que me fez Me iludiu, me enganou, me humilhou Me promoveu pra esse cargo de ex Meu pagamento é a sua ingratidão Nas vezes que recebi me embriaguei Fiz até falsas juras pro meu coração Prometi que nunca mais beberei E olha eu bebendo outra vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Tudo que você me falou E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Isso foi jogo sujo amor Todas as juras de amor E eu de boba acreditei Me tomei zero outra vez E eu de boba acreditei Me iludi mais uma vez Música nova Sucesso da Batisteira do Vaqueiro Em nome de W Mix Produções Batisteira do Vaqueiro Pra tocar nos paredões Fiquei que eu não podia ficar sem ver ela Sem os beijos quentes da minha donzela Pois ela que completa esse vaqueiro aqui Lembrei dos bois derrubados na presença dela Ah que bancada coisa mais bela Cantando, aplaudindo e sorrindo pra mim Música A gente é tipo café com leite Ela já não quer mais saber de rave Prefere o sofazinho na sala de estar Música Ela não quer ser a dama de um vagabundo Prefere ser a rainha de um vaqueiro madudo Fez o vaqueiro se apaixonar Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Ela é minha princesinha, minha cinderela Giganete, Malha de Abix, Amoró de Corrente, Piauí Vitrino e Coelho, a loja que me veste E o Dinete, fotografia Lojas, eletrofácil, a facilidade do seu ar A gente é tipo café com leite Ela já não quer mais saber de rede Prefere o sofazinho na sala de estar Ela não quer ser a dama de um vagabundo Prefere ser a rainha de um vaqueiro madudo Fez o vaqueiro se apaixonar Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Eu vou falar pra ela Que eu não consigo ficar longe dela Que eu não resisto aos encantos dela Ela é minha princesinha, minha cinderela Ela é minha princesinha, minha cinderela Que eu não consigo ficar longe dela Ô meu amigo vaqueiro Companheiro de estrada Me diz como você está Meu amigo camarada Aqui estou indo bem Mas sinto falta de você A saudade é diária Puxa gordinho Essa é da nossa autoria Em homenagem a nosso eterno vaqueiro Especial a toda vaqueirana Que eu podia matar Quando vou fazer meu show Que vou me apresentar Peço pra nossa senhora Pra ela me abençoar Aí eu lembro de você Que falava batisteira Primeiro vamos rezar Ô meu amigo vaqueiro Algumas coisas mudou Estamos realizando o sonho E com nós você deixou Tão tocando asa bomba Aquela que você comprou No dia que Deus te levou Aqui todos seus amigos Nunca vai te esquecer E em toda vaquejada Só parece com você Montado no seu cavalo No meio da cavalgada Ouvido chora por não se ver Agora vou seguir em frente No peito levo as brincadeiras Dá risada em parceria E roqueiro léu se bate esteja Fica com Deus meu amigo Em breve estaremos juntos É a vida que é passageira Quando vou fazer meus shows E vou me apresentar Peço pra nossa senhora Pra ela me abençoar Aí eu lembro de você Que falava batisteira Primeiro vamos rezar O meu amigo vaqueiro Algumas coisas mudou Estamos realizando o sonho E com nós você deixou Tão tocando asa bomba Aquela que você comprou No dia que Deus te levou Aqui todos seus amigos Nunca vai te esquecer E em toda vaquejada Só parece com você Montado no seu cavalo No meio da cavalgada O peito chora por não se ver Agora vou seguir em frente No peito levo as brincadeiras Dá risada em parceria E vaqueiro léu se bate esteja Fica com Deus meu amigo Em breve estaremos juntos E a vida aqui é passageira Fica com Deus meu amigo E em breve estaremos juntos E a vida aqui é passageira Música Música Borovã, borovã, hoje vai ter vaqueirado é o escorpião Borovã, borovã, meu vaqueiro derruba a boi e as vaqueiras gritando Essa é a nossa, a disteira do vaqueiro pra tocar nos paradões Em nome de W Mix Provisões Na vaquejada a gente vê o vaqueiro derruba a boi e botando pra descer E as vaqueiras de chapéu na cabeça, bobzinho de fivelão, ai meu Deus quanta beleza E os vaqueiros tomando cerveja com o paredão ligado arrudeado de princesa A boiador soltando toada, tem lá que o tô gritando, a vaquejada eu acho é massa Borovã, borovã, hoje vai ter vaquejada é o escorpião Borovã, borovã, meu vaqueiro derruba a boi e as vaqueiras gritando Borovã, borovã, hoje vai ter vaquejada é o escorpião Borovã, borovã, ver vaqueiro derruba a boi e as vaqueiras gritando Especialmente é toda vaqueira ama do meu nordeste É sucesso, estourou Borovã, borovã, na vaquejada a gente vê o vaqueiro derruba a boi e botando pra descer E as vaqueiras de chapéu na cabeça, bobzinho de fivelão, ai meu Deus quanta beleza E os vaqueiros tomando cerveja com o paredão ligado arrudeado de princesa A boiador soltando toada, tem lá que o tô gritando, a vaquejada eu acho é massa Borovã, borovã, hoje vai ter vaquejada é o escorpião Borovã, borovã, ver vaqueiro derruba a boi e as vaqueiras gritando Borovã, borovã, hoje vai ter vaquejada é o escorpião Borovã, borovã, ver vaqueiro derruba a boi e as vaqueiras gritando Abre o paredão e deixa eu tocar a batisteira do rádio Meu parceiro, Domingo da Vida, em Paz de Aguapeli